Deve faltar um hito, deixe-o. Escapa? Toque-se. Nunca mais, foda-se. Nunca mais. Pô, está bem? Por isso é que eu não lhe tentei dar head e matei-o com um head. Eu ali tum 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 e o gajo nunca mais. Deu umas costas, esperei. Da passagem para a jungle. A grado não está partida. Se eu morrer, não me tiltem. Eu instalei isto ontem, filho do... Ih, a dois não. Dois não, foda-se, what the fuck. Partiu agora. Puna ladder. Tem ninguém. Oh, jogadores do ar. Oh, jogador do ar. Oh, jogador do ar. Mas fechei. Deve os dois olhar para cima. Se não queimei. Ai, que foda-se. Ah, um. Tem dois hits, tem dois hits. Está todo f***. Ok, flash então. W meio. Atrás, à frente da mola. Fechei. Smokou, de força no ar. Está aí. Português jogando para o Sinatra. Duas abéxas. Linda dor. Duas abrirei geral. Duas abrirei geral. Duas abrirei. Guarde a guarde. Não vou colocar. Deixaram aqui. Mais um. Cuidado do... Toquei amare. Aquei amare, puxou, puxou, puxou. . 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 Oh caralho, Araújo Lularam um caneto nos dinques e tudo, não foi, mano? Eu já não sabia Eu já não sabia Olha, puto, foi 96, 71, 76 Para tu vês o que mataste aí Tanta merda, tanta merda E três gajos a entrar para mim Cochita toda aberta Este fez-lhe um favor, tem Eu não acredito que vais jogar para mim Eu imprendi-lhe que a três em dois para um Vai jogar para ti em vez de jogares para mim Passa no short atrás de ti Short, não É tudo certo, vai doi Conseis flechar? Calma, Dylan, calma Ok Dois shorts Dois shorts, Dylan Sai Bomba de volta De volta Linda Está close, é o ninja ou close Anda, anda a dar aqui uma balinha de coisa Depois desta XI, não What? Fechou o caos Estou chegando Campo 1 Bomba 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 Smoke aí, deep, CT Deep, CT, já Deep, CT, já Se quiseres irá Linda, ribas Olá, está fora Porra Volta lá em baixo Volta lá em baixo Volta lá em baixo Três balas Tem que ser no DM Estás a 100 É DM Pronto Não era preciso fazer com estilo Não era preciso fazer com estilo Ok Eu disse-te É DM Estás a 100 Não inventa E tu Switch no meio Pronto Perfeita, perfeita Oh, pão, está a subir Está a subir, está a subir Branco, branco Está apurado a cabo Abriu, abriu Boa Cabo Linda Batei para vocês na loja Outro, dois cabos Dois cabos É meu, 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 meu É meu, meu, da cabo À direita um, já choveu Já, incê-tira Oh, pá, passou a smoke Tchore tesoro Ibaixo calo Tchore calo Falta um A boa tapa a long Long Long, o Sinatra Vamos ao... Tempo Para jogarem juntos Cadê os ars de parar? Vai dar Boa Vai dar Boa 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 Isso explica muita coisa Tchorei na stream do país Ia, bem Pronto Agora, agora isto é Tóxico, não podes cometer erros Tóxico Agora é que tu não podes cometer erros Caralho, senão esta merda nem se joga Caralho Temos aqui o país, caralho É assim que se... Ah, não te vasos Já Já Ah O Velorant é de Borla, Ribas O Velorant é de Borla Tiveste Tiveste 46 da ADR Velorant Bora, bora, bora Acabou o pastel Nem sequer plantaram Sinatra Dropa a arma, caralho Tem 7700 Olha, eu dropo-me uma farmácia Eu tô fudido Caga nisso Tô queimar Eu tô a plantar para o dinheiro Tô bom Longo agora Tô a plantar Ainda pais Nada a sentir Nada a sentir Cuidado de escadas Cuidado de escadas Vai Sinatra Vai Sinatra Tens que ir devagarinho Anda Sinatra Para a tua direita Não é para a tua frente Para a tua direita Não Sinatra Para a tua direita Sinatra Para trás, caralho Foda-se puta que te pariu Caralho Vai rampa Puta que pariu Meu Pronto E agora Agora vem o momento É agora Que vais dar um reset Ao recoil é agora mano que gera pipoca olha para isto parece-me a zundap ah caralho ele não sabe dar ele para de disparar e depois volta a disparar controlo controlo mais um zoro um zoro sim um zoro e um meio deixe-me de smug deixe-me de smug atrasse-te smug como passagem do mei pola vc 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 Amor, estou aqui esse. Carnaval de Torres, é esta hora? Anda, chuxi. Arrega lá essa merda. Diz-me uma cena. Estavas-te a sentir mal? Tipo, o que é que aconteceu? Responderam-te qualquer merda na Insta? Recebeste algum nudo ou uma merda assim? Oh puto, não tentes fazer aquilo que não sabes fazer, puto. Isso é para se fazer sozinho no server. Ah, puxar meio, puxar meio. Dois, três, três, a puxar meio. Puxar meio mesmo, estou juntando a ti. Não passou. Cláudio. Cuidado, olha aí à esquerda. Eu acho que está um... Eu acho que está. Podes basar, tira. Fazemos meio bem na mesma? Bora, vai túnel. Vai tú, mas... Ah, bem, bem, bem. Foda-te. Ah, ah. Ganela. Que ele é para trás do lado. Meio. A porta? CT é um. CT, CT. É o único. Tu? É, limpou o meio, está a vir, Runa. Não está. Está, está a ir, está a ir, está a ir, não é? Vou abrir contigo, Runa? Estou. Temos a resposta ao push meio. Não é ir para o verde. Que puta menino! Cuidado de dormir. Apagar o B. B, bola. Corre outra. Corre outra. Está outro rampa. E há outro. Xix, alux! Xix! Xix! Xix, aluxas! Vem gostei de levar um oxe que... Xix! Mano, eu só ouvi assim. E eu. Calma, puto. Calma, não morras. Eu pensar para mim. Este gajo vai se matar. Bumba, pub, pub.